O que é isso? Não, 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 não Gostei, não estou aqui Oi, o que é isso? Tá de alto? Tá de alto? É isso mesmo Nath? Ok Oi Então continua 정 Presentar Está vindo Nath? Nath? Lilis, A por aí Emji bebe em Canada Esperamos notre mesa Tchau Pai, tidak dekти Cê não, ent o que ato Não está certo Não, não é? Você pode ficar com a cabeça de mim? Não, não é? Não! Não, não é? Não, não é? Não, não é?